Quem é você? Me chama Paula. Ai, mãe, encontrei sua prancha. Ah, é? É. Tá pensando em quê? Pensando no anjo que me salvou. Já vi tudo. Tá afim dele, né? Eita, com ciúmes, Sal. Vamos fazer uma coisa? Você me espera uns 10 anos e eu me caso com você, ok? Olha que eu acredito, hein? Qual é o nome dele? É Apolo. E aí, gostou dele? Não sei. Sei lá, ele é diferente. Não sei, mas teve alguma coisa nele que me deixou cismada, sabe? Mas de onde é esse cara? Pegou o telefone, endereço? Não, Sal, eu tinha acabado de voltar à vida. Como é que eu pedi telefone, endereço? Poxa, saber o nome dele já foi até demais. Tá vendo? Tá de bobeira. Vai ficar pra titi, hein? Que isso, Sal? Não é nada disso, não. Imagina, eu só queria agradecer o cara. Poxa, ele salvou a minha vida e eu fui super grossa com ele. Deus queria pedir desculpas, né? E teu lino até onde? Espera ele vir te salvar de novo, aí você aproveita e conversa com ele. Ah, mas Sal, você anda muito safadinho mesmo, muito folgadinho. É sim, sai pra lá. Ó, pega minha prancha e vai levar ela pra piscina. Tudo bem. Ah, muito folgadinho você, viu? Foi, tá pensando em quê? Na garota que eu ajudei a salvar hoje. Uh, aleluia! Finalmente alguma mulher conseguiu penetrar no coração do homem de gelo. Eu não sou um homem de gelo. Eu sou um cara cansado de levar porrada da vida. Pegou o telefone dela, pelo menos? Nada. Nada, ela me tratou mal, ela. Ela foi meio estranha. Ih, tratou mal, foi estranha. Tá aí, porque você gamou. Encrenca, atrai encrenca. Mas, mamusca, eu prometo que eu não vou voltar muito tarde. Já está, Tati. Seus irmãos foram dormir. Não é hora de um rapazinho de família ir pra rua. Olha a repressão. A senhora prometeu que o meu direito de ir e vir estava garantido. É proibido proibir. Eu não estou proibindo, eu estou pedindo pra você não sair. Pedido negado. Se você passar por essa porta, eu me mato. Ah, não, assim não dá. Voltamos a estacar zero. Eu sou um prisioneiro dentro dessa casa. Olha aí, Apolo, me ajuda. Você que é um cara esclarecido, conversa com a mamusca. Apolo, por favor, conversa com o seu irmão. Explica que eu só quero o bem dele. Responda a ela que eu sou maior de idade e sei da minha vida. Vamos, gente. Peraí, onde é que o Abilar que aí? Ele vai se arrastar pelas calçadas imundas. Isso, fui. Abilar, não. Tchau, também vou. Não, polices, não. Não, Apolo. Não, o que é isso? Apolo. Não, não. Eu dormo aqui em casa essa noite. Não, é um presente que você me dá. Eu tô com saudade. Quero ver sua carinha, você dormindo, aquela cara de paz. Não tô pedindo pra você voltar a morar aqui. É só pra você dormir essa noite. Tá bom. Obrigada. No outono contemplava as noites apavorantes quando tudo é escuridão e não se ouve nada além do vento, o ivano zangado, mas o pior de tudo é a eterna solidão. O pior de tudo é a eterna. Pode se acostumar a sentir falta da minha companhia. Porque de agora em diante eu quero o senhor longe de mim. Longe da minha intimidade, do meu trabalho, longe da minha vida. Como é que você pode me dizer uma coisa dessas por causa de um monte de mata? Não é por causa de uma mata. É por minha causa. Se eu ficar perto de você, eu morro. Você entendeu? Você não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Isso não pode ser do meu sangue. Não pode. Eu até achava um cara muito bacana, mas você tem algumas coisas que eu não entendo. E agora eu não acho mais legal ser seu amigo. Como eu tenho errado, meu Deus. Como eu tenho errado. Repete. Repete o que você disse, Otávio. Fui eu que pôtei o relógio na muscula do rei. Fui eu. Por quê? Por que é que você fez isso, Otávio? Não, é mentira dele, doutor Afonso. Imagina, agora o Otávio deu pra isso. Ele fica inventando um monte de coisa só pra chamar a atenção da gente. Otávio, que coisa mais feia, hein? Quantas vezes eu disse pra você que a gente nunca pode mentir. Que a gente nunca deve mentir, meu Deus. Conversar com o meu neto, posso? Por que é que você fez isso, Otávio? Por quê? O Raini, o Raini sabia que tinha um relógio naquela gaveta. Quando ele saiu do quarto, fui lá e peguei o seu relógio, botei na mochila dele. Tudo verdade, sim. Não é possível isso, Otávio? Você é uma criança. Como é que uma criança pode ter um gesto, uma atitude tão perversa? Meu filho, o que deu na sua cabeça, hein, meu filhote? Fala pra mim como é que você pode ser capaz de fazer uma coisa dessas com o Raini, meu filho? Hein? Olha, pede desculpa pro seu avô. Pede desculpa pro seu avô. Não é a mim que ele tem que pedir desculpa, não, Bárbara. Otávio, você fez uma grande maldade com o Raini e comigo também. Um menino tão bom que tem sido a alegria da minha vida. Só espero que ele me perdoe. Doutor Afonso. Doutor Afonso. Moa, que surpresa. É, é que o Thor disse pro Sal que tinha chegado um irmão dele chamado do Apolo e eu pensei que pudesse ser você, né? Tava certo. Bom, eu te trouxe essa torta. Não, 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 meus filhos não vão comer essa torta porque eles só comem a dieta balanceada orgânica que eu mesma preparo. Mamusca, deixa a gente provar uma lasquinha da torta. Mamusca, deixa a gente provar uma lasquinha da torta. Não, não deixa não, dona Edilásio, vamos ficar todos com o Caio. Obrigado, Moa. Eu adoro torta de morango. Vai ficar na adoração. Solta! Bom, Apolo, eu só vim aqui mesmo pra te pedir desculpas. Imagina, você salvou a minha vida e eu fui super estúpida com você. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu não sou essa mal educada, pode acreditar. Não, eu acredito. Bom, você não precisa desculpar, imagina. Eu fiz por você o que eu faria por qualquer pessoa. Nossa, você salvou a vida dela. Como é que isso aconteceu? Eu tava andando na praia, eu vi a Moa embolada na onda, eu entrei no mar pra ajudá-la. Não, não, não foi bem isso, não. Eu tava me afogando e ele salvou a minha vida. Mas o mar tava sinistro ontem. Que vacila entrar na água, hein, Moa? Logo tu que mande o mar melhor que todo mundo. É, então, pois é. Eu achei que dava, né? Se não fosse teu irmão, não estaria aqui pra contar essa história. Mas ele é um rapaz de ouro, ele é um anjo. Ah, pois foi isso mesmo que ele foi pra mim, dona Edilásio? Um anjo? É um homem e tanto, um homem capaz de fazer qualquer mulher feliz. Quer dizer, qualquer mulher de bem, né? Que saiba reconhecer as qualidades dele, né? Não qualquer mulher. Bom, gente, eu preciso ir embora. Eu deixei umas pranchas ali na oficina. Já tem que ir? Ah, bom. Então fica pra uma próxima vez. Claro, pelo menos agora a gente tá zerados, né? Bom, gente, obrigada. Eu já vou. Ah, então eu vou abrir a porta, tá? Pra você voltar. Tchau. 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 Pô, Paulo, você tem que dividir esse mel com a gente. Mel, cara. Pô, você fisgou a moa. O peixão mais liso dessa praia. A moa nunca dá bola pra ninguém, não, cara. Porque é uma moça que se dá ao respeito, viu? É de um peixão desse que você precisa, filho. Cuidado, hein? Que todo peixe tem espinha. Antes espinha que água oxigenada e silicone. Você é imbecil. Tá me ouvindo? Você é um garoto imbecil. Meu Deus do céu. Eu sou uma mulher tão inteligente. Como é que eu fui ter um filho tão burro? Olha aqui. Eu não sei mais o que fazer com você, garoto. Mas você vai ter que aprender. Vai aprender de qualquer jeito. Nem que eu tenha que te dar uma surra de cinto. Dá, pode dar. Pode dar uma surra até de chicote. Eu não tenho mais medo de você. Olha aqui. Cala essa boca, hein? Cala essa boca. Eu não sei mais o que fazer com você. O que que é? Você falou aquelas barbaridades todas. Lá pra quê? Pra me envergonhar, não foi? Confessa? Fala. Você quer acabar comigo, não é, Otávio? Mas você não vai conseguir, não. Você não vai conseguir, não. Sabe por quê? Porque eu vou mandar você pro internato na Suíça. Pode mandar. Pelo menos eu nunca mais vejo sua cara. Ai, sai daqui. Sai da minha frente. Pega essa malha e sai da minha frente. Se tranca lá. Rápido. Vou contar até três. Um, dois, perno. Você tem sorte, hein, Bárbara. O Otávio podia ter te entregado. Ele podia ter dito que foi você que mandou ele botar o relógio na mochila do outro. Ele não fez isso. Porque por incrível que pareça, ele gosta de você. Cala essa boca. Cala a boca. Doutor Afonso, é mesmo pra mandar buscar o Otávio? Bom, eu achei que seria melhor, mas agora eu não sei. Raí, você ficou muito magoado com o Otávio. É, foi esquisito o que ele fez, né? Mas você seria capaz de perdoá-lo? Bom, acho que seria legal se o Otávio explicasse por que ele fez isso. Por que ele botou o relógio na minha mochila. Germana, diga ao Ítalo pra ir buscar o Otávio. E eu vou com ele. Raí, você é muito legal, viu? É isso, eu gosto de ficar sozinho. Eu me faço boa companhia. Eu também, quando eu tô sozinha em casa, pra mim já é uma festa. É sorte nossa, né? A maioria das pessoas não consegue ficar sozinha um minuto sequer. Coitados, né? Bom, chegamos. Você não quer entrar? Não, eu não posso. Eu tenho que voltar lá pro barco. Sabe que às vezes você parece o meu namorado que morreu, Pedro? É, seu jeito. Sua calma. Eu não sou tão calma assim. Ninguém é. Mas é que parece. Bom, então, tchau. Você acha que eu vou pro Maranhão e vou te deixar aqui livre, leve e solta? Não, 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 coração. Faz questão de oficializar o meu compromisso com você antes de viajar. Ah, entendi. Que brega. Você tá querendo um anel de noivado? É isso? Alegre-se, Bárbara. Você tá vivendo o momento com que toda mulher sonha. Com a vantagem que você própria vai escolher o seu anel. Vem cá, não tem nada que eu possa fazer pra você mudar de ideia dessa sua palhaçada aí, não, hein? Não. Olá. Tudo bom? Então tá, fazer o quê, né? Esse aqui, ó. Quero esse aqui. Bom gosto. Muito bom gosto, coração. Só que você escolheu o anel mais caro da loja. Espero que isso não doa no seu bolso. Como assim? Você tá achando que sou eu que vou pagar o anel? Não, coração. Quem vai pagar o anel é você. O seu e o meu. Nem morta. Olha aqui. Eu já te disse que a minha paciência tá chegando no fim. Enfim... Odeio você. Ótimo sinal. É mais fácil amar uma pessoa que se odeia. Ah, e vai tirando o mofo do enxoval, porque quando eu voltar de São Luís, a gente casa. Oi, dona Germana. Oi, Dalva. Onde é que tá o Otávio? É, dona Germana. Olha, o Otávio, ninguém pode pegar ele. Ninguém pode falar com o Otávio. O avô dele mandou buscado. Otávio. É a Germana, Otávio. Otávio. Me dá a chave, Dalva. Ah, dona Germana, pelo amor de Deus... Me dá a chave, Dalva. Oi, Otávio. Seu avô mandou buscá-lo. Vamos? Ô, Germana, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus, a dona Bárbara vai me botar na rua. Vixe pra Bárbara reclamar com o avô do Otávio, Otávio. Vamos. Vamos. O que é que foi? Ô, Paula, eu menti pra você. Eu não quero ficar sozinha. Eu não gosto de viver sozinha. Aliás, ninguém nasceu pra viver sozinha, Paula. Tem mais alguma coisa que você queira me dizer? Tem. É você, só você, que invadi o centro do espelho, nós dois na biblioteca e no sábado. Estava procurando por mim? Oi. Não tinha te visto. É, bom, agora tá vendo. Já viu o mar? Olha só o tamanho das ondas. Você não quer cair hoje, não? Não. Não hoje não, amor. O que aconteceu, hein? Você tá tão estranho. Nada de novo. Um dia meio esquisito pra mim. Pode saber por quê? Não vale a pena. Ei, Apolo, mas você é uma caixinha preta mesmo, né? Cheio dos mistérios. Mas eu gosto, sabia? Acho charmoso esse seu jeito secreto, assim. Gosta, né? Boa. Você não me leva mal, mas... Eu tô querendo ficar sozinho mesmo. Já entendi. O dia de hoje te lembra alguma coisa ou alguém, não é isso? Eu quero ficar sozinho mesmo. De verdade. Boa noite. Você é o presente Você é o moleque que eu amo Não precisa se preocupar Já te disse, eu vou resolver minha vida Eu sou seu Eu sou seu pra sempre É isso que importa, não é? Ah, conversa afiada, Raia Não foi você que desenhou isso aqui, não? Não, Afonso, fui eu sim, eu tô dizendo Lá em São Luís a minha professora dizia Que eu desenho tão bem Que você é um artista quando cresceu É, mas eu tô começando a achar Que essa sua professora tem razão, hein? Mandou me chamar, doutor Afonso? Ah, Germana, eu queria saber Se você mandou polir o mármore O mármore do túmulo Mandei sim E mandei também que enfeitassem com flores do campo As prediletas do Paco É, eu sei Vocês tão falando do meu pai, é? Do lugar que ele ficou depois que ele morreu? É mais ou menos isso, Raia É que ele... Ora, um dia eu te explico isso melhor Deixa eu ver mais um desenho Eu quero ver se você é artista mesmo Esse aí Olha, isso aqui eu tô fazendo, olha Vai ficar muito legal Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Vendo a morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas Alô? Boa Oi, Apolo Você tá na sua casa Preciso muito te ver Poxa, agora quem não pode sou eu, Apolo Eu tô cheio de trabalho aqui pra terminar, cara Desculpa se eu te magoei aquela hora É que o dia tá sendo muito difícil pra mim, amor Vem acontecer alguma coisa, tá tudo bem? Não tá, não Não, cara, corre pra cá agora, vem Só tenho que fazer uma última coisa E aí de lá eu vou pra aí Tá bom? Tchau 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 Ah, é? O cara te deu um golo, é? Aconteceu alguma coisa, Sal. Boa. Acorda, vai. Tá na cara que ele quer brincar com você. Por que ele faria isso? Ué... Tem maluco pra tudo. Você mesmo disse que ele não é muito bom da ideia. Não, eu não disse isso. Diz que ele era um cara diferente. Ah, diferente? Que age como todos os outros. Caramba, que rango maneiro, mano. Já jantou? Ô, amor. Pô, não fica assim, vai. Eu sei que eu não sou grande coisa, né? Mas, pô, pelo menos você não tá sozinha. É, eu sei que você é o único homem com quem eu posso contar. Sal. Moa. Viva. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A gente vai casar e vai ter filhos lindos. Eu não acredito em contas de fadas. Mas eu acredito. Você pode me explicar o que essas coisas que foram compradas com o meu cartão de crédito O que vocês estão fazendo aqui, na sua casa. Eu acho ele legal. Mas ele é esperto. Sabe, Otávio, ele nunca vai poder ser seu amigo, porque ele não é uma pessoa legal. Ele é mau. A mãe dele é nossa inimiga. Eu também gosto da mãe dele. Otávio, eu sou sua mãezinha. Eu vivi muito mais do que você. Acredita em mim. Confia em mim. Vai. Você tá falando diferente comigo? Por quê? Você sempre grita comigo. Sabe o que é, meu filho? Que a mamãe... A mamãe andou um tempo muito nervosa. A mamãe andou um tempo cheio de problemas. Problemas que uma criança da sua idade ainda não consegue entender. Mas eu só queria dizer que eu... Que eu amo muito você. Eu amo muito você. Eu. O Otávio, você não quer sentar ali com a gente, não? Mãe, Deus, senta perto do vovô. Senta ali. Anda. Por que o Otávio não quis sentar aqui com a gente, hein? Não é o Otávio que não quer sentar. A mãe dele que não quis que ele sentasse aqui. Eu não entendo nada dessa mãe do Otávio. Não tem nada que entender. Fica tranquilo que a sua mãe já tá chegando. Olha, eu não quero sentar ao lado da Bárbara pra Felipe. Eu não quero nem olhar pra cara dessa mulher. Vai ser inevitável, né, Preta? Mas qual o problema? Você já enfrentou a Bárbara em situações bem piores? Mas não numa igreja, né, Felipe? É a missa de morte do palco. Esqueceu que eu tô do seu lado. Eu e doutor Afonso. Agora vamos. Estimado, boa noite. É a missa de verão, né? Bem, eu quero ver o outro. É a missão pra falar. Mãe, vai sentar aqui com a gente, ó. A mãe do rádio chegou. Posso ir lá falar com ela? Eu já disse que eu não quero você metido com essa gente. Cara, essa boca fica sentada aí mesmo. Há nove anos que Paco Lambertini se ausentou. E essa ausência tem sido como um vazio para todos que tiveram o privilégio de conviver com esse rapaz de espírito forte e coração sereno. Esse jovem de ideais nobres, um defensor zeloso da criação divina em todas as suas manifestações. Nunca mais a natureza da manhã E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Muitos dos senhores ainda não sabem Mas este é Raí Filho de Paco, portanto meu neto e meu melhor amigo O garoto é neto do Afonso mesmo? Pois é, ele disse que é. E aí